Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer uma análise bem tranquila e bem rápida da Helbor, a Operação é uma empresa que é exclusivamente incorporadora, ou seja, faz a parte comercial de organização das construções, venda dos empreendimentos, mas não é uma construtora. Primeiramente, é importante reconhecer o elefante na sala, a gente tem um preço extremamente deprimido no artigo, que nos coloca em uma situação de Schrödinger Stock, basicamente a ação do Schrödinger aqui, que seria aqui, usando como metáfora o experimento do físico austríaco, se não me engano, onde a ação aqui está descontada e não está descontada, e está descontada e não está descontada, tudo ao mesmo tempo, tudo depende de um start no tempo, que seria a garantia da sobrevivência do ativo. Até a gente saber que o ativo vai sobreviver a esse período, não dá para dizer se ela está descontada ou não descontada, na verdade ela está descontada e não descontada e descontada e não descontada ao mesmo tempo, eu vou explicar, mas o caso aqui é que para mim a sobrevivência do ativo não está clara. Isso devido ao fato da empresa ter uma operação pouco dinâmica, o que vai ficar claro quando eu mostrar o baixo VSO, a venda sobre oferta, velocidade de venda, além disso um estoque considerável, o que justamente é capital preso ali, e uma alta e crescente alavancagem em um período de juros com níveis elevados, o que deixa a operação ali extremamente pressionada. Fatores justamente que abafam o resultado operacional financeiro positivo, ok e alinhado. O Dungeons mostra com mais clareza os empreendimentos lançados na tela, só para dar um pouquinho de cor, os prédios são todos lindos, a apresentação se você olhar são prédios muito bonitos. Números na sequência dão uma noção da continuidade da operação, tanto em lançamento quanto em vendas. E eu acho que vale a pena também a gente colocar aqui o Land Bank, especialmente a localização, que mostra ali o quão bem posicionado no mercado de São Paulo, especialmente a região metropolitana, são os imóveis, o que dá um espaço justamente para um longo prazo muito positivo, se houver a sobrevivência nesse período. E aí justamente o VSO, a venda sobre oferta, mostra a primeira questão. A baixa velocidade de vendas, que permite o quê? Pouco dinamismo em momentos apertados, que é o momento que ela vai passar a viver logo, logo. Dado que a mudança de custo relevante implicaria em lentidão nessa mudança do resultado, dado o VSO abaixo, ou fortes descontos para justamente poder acelerar agressivamente esse VSO. Especialmente com o estoque relevante, que a gente vê aí na tela, aberto. Que considerando vendas nos últimos 12 meses, e sem qualquer acréscimo, supondo que o estoque não cresça mais, que não haja mais lançamento, levaria aí dois anos e meio para a liquidação completa, supondo esse ritmo de vendas que a gente teve no último ano. A margem bruta continua estável, saudável, o que é positivo. DNA, despesas gerais e iniciativas com aumento considerável em grande parte, afetado pelo dissídio. Então não é propriamente aqui o pior dos mundos, é negativo, pontual, mas não acho que isso daqui seria o que eu queria levar a operação à final, à morte ou qualquer coisa do gênero. E ainda com o resultado líquido, apesar da forte redução. A parte aqui da dívida líquida, justamente o que vem, é para dar um pouco mais de preocupação, que vem com um crescimento contínuo, como vocês podem ver, a forte queima de caixa no primeiro semestre de 2022 é uma parte que auxilia nesse crescimento, o que leva a uma alavancagem de sete vezes dívida líquida sobre ebite do ajustado, que é consideravelmente agressivo, em operações de freestura elétrica é consideravelmente agressivo, que dirá operação de construção civil, em um cenário pressionado por juros relevantes. O que leva justamente ao meu ponto, a operação roda ok, o que não justificaria uma queda agressiva do preço naquele nível, desde que eu tivesse a segurança de que ela vai chegar ao outro lado, de que ela vai sobreviver a esse período de maior pressão. O que, dado a alavancagem, o nível de juros, a venda sobre oferta, a velocidade de venda, eu estou aqui, eu não tenho. Então, dado que eu não tenho essa garantia de que a gente vai chegar ao outro lado, fica complicado a determinação de você saber se está descontado ou se de fato estamos indo para um período ainda pior. Ergo, eu não vejo sentido na alocação com risco binário, porque aqui o risco se resume a basicamente, ela sobrevive e o ganho é muito agressivo, ela não sobrevive e a perda é muito agressiva. Então, eu não tenho qualquer interesse nativo, não gosto de operar no sentido binário das coisas, ou perde tudo ou ganha tudo. Então, para mim, não é um investimento que eu vejo como interessante. Mas foi uma análise bem interessante, porque é a primeira vez que eu vejo qualquer tipo de risco desse gênero. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!